Vamos guardar? Eu vou guardar. Sabe o que que é? Sabe o que acontece? Eu só tô aqui votando no Nego Di, pra ele sair do Big Brother. Mas a gente já vai... Ah, você tava votando! Pela quinquagésima, enésima, décima vez. Exatamente. Muito bom dia, Totó. Bom dia, Tati. Bom dia, mas daqui a pouco você vem com as justificativas do voto. Sim, daqui a pouquinho até porque... Você entra na sala do confessionário e vai justificar o seu voto. Nossa! É muita coisa, viu? Ô Mari, eu abri o programa falando que você ia trazer informações a respeito do El-Chan. Menina! Foi um spoiler. Olha só! Você conta pra ela ou não conta pra mim, né? Deixa eu te contar, não. É porque assim, foi muito rápido. Depois eu te conto o que aconteceu nos bastidores, mas enfim, né? Falando do El-Chan, gente, no dia 13 aconteceu uma live do Léo Santana, onde estavam os respectivos maridos de Sheila Carvalho e Carla Pérez. Pra quem tá nos assistindo, olha a diferença, né, Totó? Muito grande, muito grande. Meu Deus do céu. O tempo foi prodigioso aí, né? Foi. E o dinheiro também. O tempo do dinheiro. E esse cirurgião plástico também foi nos bons. Também foi, foi. Maravilhoso. Mas ele foi, o cara foi muito bom, velho. Mas falando de saudades, Sheila Carvalho e Carla Pérez se encontraram nessa live aí de Léo Santana, que também teve participação do Tony, né, que é o marido da Sheila, e do Xande, que é o marido da Carla. É, verdade. Então elas tiraram muitas fotos, eu acredito que até dançaram muito também, né? Apesar de Carla agora ser evangélica... Hum! É, quando ela saiu do El Tcham, um pouco tempo depois, ela já começou lá o relacionamento com o Xande, casou e entrou numa religião cuja ela não dançava mais, não fazia mais esse trabalho que era de antes. Ah, é? Mas, hoje já... Hoje, comparando com antigamente, o mundo já tá muito mais moderno, né? Uma coisa é você trabalhar com aquilo e tal, e ter sua religião ali, outra coisa... Antigamente, tinha muito privado, era muito privado, essas coisas de roupa, de tudo mais tolerante. Exatamente. Mas adorei ver as duas juntas, viu? É, jóia mesmo, muito legal. Nossa, pois é. Muito jóia. 25 anos depois... É, que foram parceiras de trabalho, né? Sim. Por um bom tempo, né? Por um bom tempo. Pois é. Bom, o próximo aqui eu trouxe, noivado, relacionamento... E, gente, é muito especial esse do que eu trouxe hoje, porque quem diria que Mariano, o cantor da dupla Munhoz e Mariano, iria casar, né? Ele que, na verdade, quando entrou na fazenda, disse que não queria relacionamento, que tava lá só pra jogar mesmo... Sabe de nada! E não sabe de nada inocente, porque não é ele que manda em nada nessa vida. E está aí ele com a Jaque, deu um anel de compromisso pra ela. Que jóia! E, gente, olha... Não é querendo falar, não, mas faz um casal bonito. Muito. Muito bonito. Muito, muito. Beleza. Próximo. Próximo aqui, falando num casal também maravilhoso, gente. Eles estão fazendo aqui, Camila e Kleber Toledo, um ensaio fotográfico. Gente, por enquanto só temos spoilers desse ensaio. Que é essa foto aqui. Que é essa foto em preto e branco. Mas na página de Camila e do Kleber também, tem um micro vidinho lá de um spoiler desse ensaio que eles estão fazendo. Muito bom. Show de bola, hein? Ai, é um casal também que eu sempre shippei. Eu também. Gente, e a Camila? Eu acho que ela já acorda bonita, né? Não. Acho que bafo ela não tem. Não. Acho que ela já acorda, assim, olheira. Eu preciso de três quilos de base corretiva. Não vai ao banheiro, se for no banheiro, sai com o quadro do Renault. Eu acho que ela é uma beleza tão natural. Tão simples, né? Serena, né? Nossa, maravilhosa. É um casal muito... É um casal muito... Eu que não dou meus pulos, não. Passar aqui minha maquiagem. Aliás, todo mundo, né? Mas ela... É uma coisa que a gente só transparece, só, né? Parece que a pessoa não... Ah, não. Eu tenho certeza que ela acorda bonita. Eu também. Eu que não dou meus pulos, não. Colocando cinco quilos de maquiagem na cara. Pra ver se dá pelo menos uma arrumadinha. Bonita a gente não fica, né? Fica arrumada. Fica arrumada. É aquela comparação, né? Vai receber visita em casa, já faz aquela faxina. Arruma tudo. Aí a pessoa... Ai, não repara. A casa tá uma bagunça. Menina, não repara. Nem meu cabelo nem lavei. É, pois é. Igual elogiar a roupa também. Tô cinco anos lá. Nossa, essa coisinha aqui, esse trapinho. Poxa vida. Rodesto, velho. Tô pagando até agora no cartão. Tá bom, gente. Tá bom. O que vem de próximo? Bom, agora sim, vamos falar de BBB. Ah, lógico, né? Claro, né? Ainda mais depois de um final de semana desse. Nossa, e começando pela sexta-feira, que aconteceu a prova do anjo, onde Caio é o novo anjo. Era o novo anjo, né? Que ele já imunizou o Rodolfo. E falando ainda do anjo no almoço, ele recebeu o vídeo da família. Mas não ficou muito contente não, viu, Totó? Ele sentiu que a esposa não estava bem nesse vídeo que foi mandado. E aí, ele pegou e não almoçou o almoço especial da sogra. Porque a comida que ele mais gostava, a sogra mandou pro BBB fazer a produção. Ele não quis comer, ficou super pilhado assim. Meu Deus, a Valéria tá pensando em alguma coisa. Chegou a pedir pra ir no confessionário pra sair. Só que a psicóloga do BBB conversou com ele, a tranquilizou, disse que tava tudo bem. Mas o que aconteceu? Ele pediu pra sair? Ele chegou a ir no confessionário pra pedir pra sair. Porque ele achou que não tava bem. Certo. Mas o vídeo que a família mandou, o programa cortou. Porque tinha muitos spoilers pra ele saber do que tava acontecendo lá fora. Por exemplo, a menininha dele chamou o papai três vezes seguidas. Porque ele já tem três milhões de seguidores. Ahn... É, exatamente. E aí, tinha mais umas outras informações no vídeo que não podia ser dita. Mas assim, não especificamente a mulher falando, mas assim... Certo. Sabe, umas indiretas. É. E foi editado, por isso que ele achou... Eu não sei se a produção conta pra ele que teve essa edição do vídeo, né? Nós não sabemos. Mas eu só sei que ele saiu do confessionário mais aliviado. Ah, que bom. Que jóia. E não saiu do programa, né? Porque, ai, gente, eu não queria que ele saísse. Mais uma baixa? É. Menos uma semana de programa. Não basta o Lucas ter saído, né? Ai, ele podia ter saído. O que essa psicóloga falou? Aliás, ontem, um cara fez uma publicação no Face que eu achei, assim, do caramba, né? Começou com a expulsão. Falava da expulsão da Carol Conká. Eu falei, caramba, né? Olha, por isso que é bom a gente ler o texto inteiro, né? Na verdade, ele tava fazendo uma propaganda do trabalho dele. E daí você tinha que ler o texto inteiro e ir pra descobrir isso. Não, isso é o que mais acontece. Mas eu achei muito legal a maneira como ele chamou a atenção. Porque tá todo mundo querendo que ela saia, né? Porque o que conta pra eles é a visualização, né? Eu também, Totó. Vários links. Arrasta pra cima. Tipo, o Carol Conká pediu pra sair. Aí você arrasta e você vê lá. Não tem uma reportagem nada a ver. Então, tá tudo bem, né? Eu até fui fazer uma pesquisa. E iria fazer uma pesquisa pra saber se realmente aquilo era verídico, né? Mas nem precisou. Não precisou. Uma pesquisa rápida é você mandar um ato pra Mário. Ô, Mário, a Carol saiu mesmo? Verdade, verdade. E no sábado tivemos festa com o DJ Alok. Foi uma festona. Teve até um beijo triplo que o Brasil não aprovou, né? Como é que é? Por quê? Sim, porque foi um selinho dessas coisas. Nessas festas que acontecem agora, é uma mania de ficar dando selinho nas pessoas, sabe? E aconteceu entre... Não pode. Não, mas na casa, né? Na casa todo mundo liberado. É, todo mundo negativado. Então, houve um beijo triplo aí de Gilberto, Sara e Carol Conká. Então, assim, o Brasil não aprovou nada. Até porque Carol Conká, ela é forçada em tudo, né? Certo. Mas, enfim, passou, a festa foi muito boa, não teve tantas tretas que nem nas outras. O pessoal secou tanto que vai cair o beijo deles, né? Não, olha só. A Carol indica, Sara... Agora, daqui a pouco a gente vai falar... Vamos falar já de paredão, mas só pra... Vamos falar de... Só pra analisar aqui. A Carol indica a Sara. Um dos motivos que ela fala é que Sara atrapalha os relacionamentos da casa. Poxa. Ela interfere muito negativamente. Só que, olha só. Carol Conká ficou amiga de Lucas e ele pediu pra sair. A Carol Conká deu um beijo... Aí, esse beijo triplo aí que teve a Sara. A Sara imediatamente entrou no quarto e começou a chorar. E é a Sara que faz mal pras pessoas. Poxa, gente. Coitada, né? Ela falou mesmo que é bruxa, né? Eu acho que é isso mesmo. Seca a pimenteira. Exatamente. Cuidado, hein? Ainda bem que eu tô aqui bem longe. Ela nem sabe que eu existo. Blindada. Exatamente. E falando do paredão, estamos aí com Sara Negudi e Fiuk. Sara foi a indicação da líder, Carol Conká. Negudi foi o contra-golpe de Sara. Sara puxou Negudi. E o Fiuk foi com cinco votos pela casa. A felicidade do Brasil era tirar Negudi e Fiuk de uma vez só, né? Até porque Fiuk tá muito, assim, debilitado. Ele tá passando por um processo aí de... Sem vitaminas. Tá precisando de umas vitaminas. Ah, ele tá precisando de uns remédios mesmo, é verdade. Só tá a alma dele lá dentro. Porém, vamos deixar essa alma dele lá mais uma semaninha e tirar o Negudi nessa semana. Você acha, então, que é o Negudi que sai nessa... Com certeza. Olha, Totó, eu vou falar uma coisa pra você. Se a Mari falou, tá falando. Se ele não sair. Não vou discutir, não vou. Não, não, não. Se ele não sair, eu não falo mais de BBB aqui no caso. Olha só. Então, hashtag Fiuk sai. Não, pelo amor de Deus, Tati. Você escutou a promessa, né, Totó? Não, mas é o Negudi que vai sair. É o Brasil. Gente, o Brasil tá muito feliz. Dá uns 80%, Mari? Ah, eu acho que dá. Sério? O povo tá assim, com ódio deles? Eu acho que dá. Na verdade, o ódio é mais da Carol, né? Mas como ele faz parte do grupo, já é menos um do grupo. Então, as pessoas vão ter Ler ali na mão, de tanto ficar votando. Será que... Exatamente. Eu quero ver quantas... Se os terapeutas vão rachar de ganhar dinheiro essa semana. Não, até maio, né? Acho que abril ou maio que fica aí o BBB. Pode abrir vaga aí na agenda das... Quero ver quando essa Carol entrar no paredão. Vai ser um... Nossa, as pessoas não vão dormir. Eu vou ter que comprar um negócio energético, passar a madrugada inteira votando. Vim trabalhar aqui. Ô, Tati, totó. Aquelas olheiras, mas enfim. Tá bom. Tá bom. Obrigado.